Apesar da batata e da cebola voltarem a fazer parte das bancas, os preços ainda estão bem salgados. A batata e a cebola, que ontem ninguém via por aqui, chegaram e estavam sendo vendidas por todos os lugares. Mas o preço, bom, ainda está salgado. Durante a greve dos caminhoneiros, o quilo da batata chegou a ser vendido por 10 reais. Hoje encontramos por 6, 7, 5 reais. A cebola também chegou a ser vendida por 10 reais. Agora está por 6 o quilo. Essa semana não consegue cair não, porque muita mercadoria está chegando estragada. A laranja pera, que também estava em falta, chegou a ser vendida por 8 reais durante a paralisação dos caminhoneiros. Agora já é possível encontrar por 2 ou 3 reais o quilo. De acordo com os ceasas, aos poucos, tudo deve normalizar. O consumidor que vem do ceasas vai fazer a feira completa. Claro que alguns ainda estão em processo de crescente a chegada. A cenoura hoje é o item mais frágil. Você vê aí, tem cenoura que já chegou estragada. Laranja, beterraba. Os produtos que estragam mais rápido, se estavam nos caminhões esses dias aí, se pegaram até pela metade, 4 dias, vamos supor, não aguentam muito tempo. Hortaliça, então, nem falar, né? Aí é problema mesmo, tá? A gente vai ver lá ao vivo com o repórter Emerson Pereira, como é que está essa situação da qualidade dos produtos, né, ô Emerson? Boa tarde pra você. Oi, Cardinal. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. É o seguinte, as coisas estão melhorando aos poucos. Aqui no Ceasa dá pra se dizer que a movimentação está 75% na normalidade, mas ainda muita coisa não chegou. Muitas mercadorias estão a caminho. No caso da cenoura, que vocês explicaram aí há pouco, o motivo é que grande parte da encomenda que estava vindo aqui pra Ceasa estragou no meio do caminho. É de fazedor a quantidade de cenoura que a gente encontra. O que sobrou foi isso aqui, ó. Mostra aqui esse virinho pra gente. A cenoura e a qualidade não está nem tão boa assim. E isso influencia no preço. Essa cenoura aqui era vendida normalmente a um preço de R$ 2,00 o quilo. Ela agora está variando a R$ 4,50, R$ 5,00 o quilo. Deixa eu explicar pra vocês, nas imagens, pra você de casa entender melhor, o motivo por que o preço da cenoura subiu tanto. Olha só a quantidade de tonéis. Tudo isso aqui é cenoura podre, se estragou no meio do caminho. Aquela carreta que vocês viram, ela estava vindo da Bahia pra cá, e aí passou muitos dias parada aí na estrada por conta da greve dos caminhoneiros. E aí o matéria estragou. Tinha uma outra carreta que veio de Minas Gerais, passou nove dias parada, e aí não teve como. Olha só, prejuízo pros comerciantes pedir pro Severino vir um pouquinho pra cá. Vim pra aqui, Severino, pra gente mostrar a quantidade de cenoura aqui estragada, Cardinal. É de fazer dó essa imagem, mas aí infelizmente não tinha o que se fazer, o pessoal não conseguiu chegar a tempo, tentaram estocar ainda no caminhão de uma forma melhor pra tentar condicionar, mas aí não conseguiram salvar o restante da mercadoria. Agora deixa eu conversar com o representante aqui da SEASA, que é o Paulo Ditaço, diretor técnico operacional da central de distribuição aqui de Pernambuco. Ô Paulo, primeiramente, boa tarde, obrigado aqui por conversar com a gente ao vivo. Explica pra gente, tá 75% na normalidade, dá pra se dizer isso. Quando é que o SEASA vai tá funcionando assim, a pleno vapor, normalmente? Boa tarde. Acreditamos que segunda-feira já estamos a pleno vapor, ou seja, a gente tá estimando que os produtos que estão aí na carência, em termos de oferta, como é o caso da batatinha, da cenoura e da laranja-pera, se normalizam. Os demais produtos estão todos normalizados, praticamente. Tem mercadorias ainda a caminho? Parada? O que vocês sabem em relação a isso? É o seguinte, porque tem muita mercadoria que tinham deixado de ser colhida pra poder, porque não tinham como escoar. Agora que acabou, grande parte dos piquetes da greve, as mercadorias estão sendo carregadas, e pela distância que vem de Pará, Minas Gerais, devem estar chegando aí, no caso da batatinha e da cenoura, devem estar chegando sábado ou domingo. É, gente, só pra explicar pra quem tá em casa, essa movimentação aqui é do pessoal que trabalhou ao longo da manhã, é normal, né, Paulo? Nesse horário, o pessoal tá voltando pra casa? É, o pessoal começa aqui a trabalhar a partir das duas da manhã, e no horário já estão recolhendo suas mercadorias pra poder ir pra casa, descansar e voltar de novo de madrugada. Agora, só pra quem tá em casa querendo comprar também aquele pequeno comerciante entender, hoje é feriado, o CEASA funciona normalmente até que horas? Como é que vai ser no final de semana também? A CEASA vai funcionar normalmente hoje, amanhã e no sábado, que normalmente ela fecharia às 13 horas, ela vai abrir até às 18 horas pra poder atender todo o comércio, tanto de venda de produto como de comercialização.